Hoje aqui amanheceu chovendo muito e agora, por volta de 11 da manhã, nós já temos esse sol e o vento que não cessa, o que é extraordinário, agradável nisso e contemplando tudo o que temos aqui, eu me lembrei de algo que alguém me falou ontem, quando eu fiz um post aqui desse lugar, dizendo que Deus criou o céu, a terra e tudo que neles há, e que o homem entrou nessa história toda com a posta. E alguém disse, ah, mas para ter paraíso na terra, só tendo intervenção do homem e muito dinheiro no bolso, e eu fiquei rindo. Na realidade, quando eu falei isso, eu estava pensando em tudo, menos nas intervenções humanas, que é aqui. Eu sou do Amazonas, o meu conceito de paraíso é natureza, 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 natureza. Não tem nada a ver com dinheiro, muito menos com intervenção humana, o oposto. Quanto menos intervenção humana, mais paraíso. Não esqueça que não foi o homem que criou o paraíso no Éder. O paraíso pré-existia ao homem, portanto, o paraíso é absoluta natureza. O homem vem depois do paraíso, e é o homem que acaba com o paraíso. Nós ainda temos remanescentes naturais do paraíso, graças a Deus, do planeta. Tudo poluído, tudo ameaçado, a mais limpa das águas está contaminada. Não há nenhum humano com sangue que não carregue partículas de plástica, em lugar nenhum do planeta, mesmo entre aqueles que estão em tribos não alcançadas. Todas essas tribos, quando alcançadas, se verificam que a contaminação por plástico tinha precedido muito a chegada da nossa civilização, tentando fazer contato com ele. Estou gravando isso tudo apenas para dizer o seguinte. Aproveitem, amigos. Aproveitem. Aproveitem a natureza. Aproveitem o restinho do paraíso. E aí não custa nada. Caminhada, sair, é o caminho do Homeless. É a exposição à natureza. Não nos centros urbanos. Mas no voltar a botar o pé no chão, sentir as coisas como elas são. A minha referência é o meu chão. É a Amazônia. Portanto, eu não estou falando de paraísos artificiais. Estou falando de um homem que acorda no sexto dia e diz a natureza existe antes de mim. E eu estou aqui para contemplá-la, servi-la e me adaptar a ela, ao invés de destruí-la. Só isso que eu quero dizer enquanto repito. Aproveitem o planeta. Aproveitem quanto as coisas estão assim. A gente não sabe como elas serão, como ficarão, nem em quanto tempo. Aproveitemos o dia de hoje. Basta cada dia sua própria preocupação.